A água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente viacho e deságua Na corrente do videirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Como de travão E depois dormem tranquilas No reino dos lagos No reino dos lagos Água dos igarapés Onde a arama e a água é misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar muvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas na inundação Tão tristes são lágrimas na inundação Tão tristes são lágrimas na inundação Obrigado. Obrigado.